O canal Andando na Verdade, nós vamos agora falar a respeito de um tema de suma importância, não somente para a igreja, mas para todos. A Bíblia diz que Jesus voltaria e nós estaremos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Eu gostaria de relatar algo para todos. Jesus prometeu aos seus discípulos que Ele iria regressar de novo. A Bíblia diz em João 14, do versículo 1 ao 3, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou ter dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa do Senhor, para todos aqueles que forem fiéis até a morte. Como nós vimos, neste mês de setembro, muitas pessoas falaram a respeito da vinda eminente de Cristo sobre a terra, para estar arrancando a sua igreja, desta terra. Muitos se frustraram, colocando datas. E nós vemos que a Bíblia é bem clara. Ele disse que iria e que um dia iria voltar. Nós vemos que a Bíblia relata os anjos falando sobre isso. Os anjos prometem que Jesus viria de novo. Em Atos, capítulo 1, versículo 10 a 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, Por que ficais aí olhando para o céu? Então, esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então nós vemos mais um relato, que Jesus subiu, e ele voltará novamente para buscar a igreja. E as pessoas ficam questionando. Mas tudo isso está dentro da Bíblia. Tudo isso está relatado na Bíblia. Como regressará Jesus? Muitos perguntam. E a Bíblia diz, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ele voltará com poder e com grande glória. Outrora Jesus pisou sobre a face dessa terra. E negaram a ele, crucificaram, zombaram dele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E como nós já relatamos, ele subiu aos céus, mas prometeu aos seus discípulos que iria voltar novamente para buscar a igreja. Nós vemos em Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então ele virá sobre as nuvens. E como diz o texto, todos os olhos verão o Senhor. Até mesmo aqueles que transpassaram, aqueles que negaram a ele, eles vão reconhecer o Senhorio do nosso Jesus. Todas as tribos da terra lamentarão, porque muitos não aceitaram a Cristo como Salvador. Nós vemos muitas pessoas questionando, muitas pessoas perguntando, e a Bíblia sempre esclarecendo. Em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, O que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado. Voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, junto com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, isso é uma promessa. Aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, que estivermos vivos, sendo fiéis, seremos arrebatados, junto com eles, teremos um corpo glorificado. E estaremos com ele, nos céus. Essa vinda dele, vai ser algo glorioso. A Bíblia diz em Mateus 24, capítulo 24, 27, Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, todos verão. Todos verão. E nós cremos que essa vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos o dia, nem a hora, o mês, o ano, mas pelos fatos que têm ocorrido no mundo inteiro, por tudo que tem acontecido no mundo inteiro, nós temos certeza de uma coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando para tirar a sua igreja, que está sobre a terra. Então, que eu e você venha estar atento ao último toque da trombeta, como diz a Bíblia, ao último toque da trombeta. que nós venhamos estar com os nossos ouvidos afiados para ouvir o toque da trombeta. E você que está ouvindo essa mensagem, quem sabe ainda você não se decidiu, e você pode estar decidindo agora em aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Temos vários fatos que a Bíblia diz a respeito da vinda de Cristo. Nós vemos que acontecerá várias coisas antes que Ele venha. Então, que nós estejamos preparados para tudo isso e sempre com a nossa mente em Cristo. nós vemos hoje guerras, rumores de guerras, pestes, fome, calamidades, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos que o ser humano não tem mais amor. Então, é mais um sinal que Jesus está voltando. que Deus nos abençoe em nome de Jesus. e Deus nos abençoe 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 e Deus nos abençoe